O sofá Matthew é um sofá que é definido por linhas bastante retas. Está disponível em diferentes dimensões, desde cadeirão até chais long. O principal destaque da peça é o sistema de braço, em que possui um mecanismo silencioso que permite a abertura do braço e a abertura da costa. Acaba por ser uma peça com um tipo de utilização bastante mais versátil, ou seja, que permite criar desde um sofá compacto até ao momento em que se abre em diferentes ângulos o braço ou a costa e que cria um sofá com uma utilização bastante grande. A peça assenta num pé metálico com um aspecto bastante minimalista que enquadra com o restante desenho da peça. Foi o primeiro sofá feito na Dom Kappa, em que as costas e os braços acabam por trabalhar, haver um mecanismo em que faça ajustar ao gosto do cliente. O maior desafio foi tentar chegarmos a um resultado em que o tecido não nos obrigasse a eliminar a elevação do mecanismo. O sentar do sofá acaba por ser também, mais uma vez, como o sofá ou o living, que usámos as molas em sacadas para dar muito mais conforto ainda ao sofá. As almofadas de encosto, que estão de apoio ao mecanismo, são umas almofadas em penas. Chegámos a um resultado final e acho que dá grado a todos. É um sofá completamente desmontado. A sua base pode ser separada dos seus pés, dos seus braços e das suas costas, ou seja, pode ser um sofá que possibilita também não só a facilidade de transporte, quando estamos a falar também em casas de difícil acesso, garantimos que o sofá entra sempre nessas habitações ou nesses espaços. E qualquer pessoa consegue montar o sofá, não precisa ser nenhum técnico, porque ele todo é por encaixe. E qualquer pessoa consegue montar o sofá, não precisa ser nenhum técnico,